Qual a idade ideal para começar a escrever? Como trabalhar com a linguagem escrita desde que as crianças são pequenas? Qual a importância de propor às crianças que escrevam e leiam textos? Há relação entre leitura, escrita e linguagem oral? Neste programa, as professoras abordam essas e outras questões, apoiadas em suas práticas de sala de aula. É, esse poema é bacana, né? É um mosquito escritor. O mosquito pernilongo trança as pernas, faz um heme. Depois, treme, treme, treme. Faz um O, bastante oblongo. Oblongo é um O meio parecido com o outro. Faz um S. O mosquito sobe e desce. Com artes que ninguém vê, faz um Q. Faz um U e faz um I. Esse mosquito esquisito cruza as patas, faz um T. E consegue fazer o T. E aí se arredonda e faz outro O, mais bonito. Oh, já não é analfabeto esse inseto, pois sabe escrever o seu nome. Mas depois vai procurar alguém que possa picar, pois escrever cansa, não é, criança? E ele está com muita fome. O trabalho pedagógico com a linguagem deve aproximar as atividades de leitura e escrita das práticas sociais em que de fato se lê e se escreve. Isso significa trabalhar com textos e portadores reais e garantir que as crianças tenham condições de produzir textos semelhantes aos textos de verdade. Bom, gente, tem um material, né? Algumas coisas de tudo que a gente está vendo aqui, está aqui no PowerPoint. A gente podia olhar e cada um comentar um pouco sobre o trabalho. Tudo bem? Aqui, rosa. É um álbum de fotos que a gente faz de todos os acontecimentos que ocorrem na escola. Embaixo as crianças escrevem as legendas. É elas que explicam, e esse álbum de fotos elas levam diariamente para casa, cada uma é sorteada, para comunicar aos pais o que eles estão fazendo. Aí é um jogo de matemática, um jogo de trilha, né? Aqui é uma capa de um livro de histórias que as crianças de 2004 fizeram para receber as crianças de 2005. Então, eles que fizeram o livro para as crianças. Tiveram três histórias, o gato de botas, o patinho fez e Cinderela, né? Então, e aqui é uma das páginas do livro. Que aqui a gente, eu discuti com as crianças se seria digitado ou se seria escrito por eles mesmos. E aí eles optaram pela escrita deles, né? Aqui é um, faz parte do projeto de livros de brinquedos, né? Então, aqui assim, é o texto de como se constrói um barquinho. É um barquinho que a gente faz com sucatas, né? Então, aqui é um texto, o texto que a gente montou depois que fizemos o brinquedo. Aqui, ó. Então, a gente trouxe todo o material e tal, e eles montaram o brinquedo. Inclusive, como é com o rolo embaixo, ele flutua na água, né? Eles adoraram. E depois eles escreveram o texto. E aqui tem a... Essa é uma atividade minha, com as crianças. É, na verdade, uma atividade de... É uma espécie de adivinha, né? Uma brincadeira, assim. Eu dou uma dica pra que eles me deem a resposta. E sabe, foi muito interessante porque eu fiz essa atividade com eles no computador. As dicas. Então, eu sentei lá e aí eu dizia pra eles, vamos fazer uma atividade? A gente dá uma dica de que brincadeira, como é essa brincadeira. E depois vocês vão me escrever o nome dessa brincadeira. Então, foi muito legal porque eles ficaram assim, todos em cima de mim, claro, né? Aí eu dizia assim, então eu vou fazer a primeira. E eu fiz a primeira e eu disse assim, olha, é uma brincadeira. Aí eu escrevi. E aí eles, ah, é a estátua, é a estátua. Deram a resposta. Falei, tá bom. Então, eles falaram assim, faz uma pra barata assustada. Falei, então, vocês me fazem a dica. Aí eles que me ditaram. É uma brincadeira divertida, que usa a bola e a pito. E aí depois você escreveu aqui. E aí eles, depois eu imprimi e trouxe pra que eles escrevessem a resposta, né? E aí foi, é uma... Quando a gente tá fazendo o projeto Brincadeiras, né? Fazendo o nosso livro. Então, a gente escreve as brincadeiras, depois ilustra. E aí também tem o trabalho de escrever o nome da brincadeira. Essa é uma atividade que eu desenvolvi com um grupo de crianças há algum tempo atrás. Na ocasião da Páscoa, o Emerson teve um acidente. E teve que ficar afastado durante um bom tempo, tudo, né? E as crianças se ressentiram muito da falta dele. E diante da intensa curiosidade de saber como o Emerson estava, Falei, então se a gente começasse a perguntar, mandasse um bilhetinho, alguma coisa e tal. E aí a prima do Emerson estudava na mesma instituição, levava, era um pouco a portadora. E esse é um dos bilhetinhos que foram escritos por ocasião da Páscoa, desejando Feliz Páscoa pra eles, dizendo que estavam com saudades, etc. Ah, e esse é um trabalho mais recente. São as crianças mandando bilhetes, avisos para as personagens vítimas dos contos, né? Então, nesse caso, as crianças estavam escrevendo, a Daniela escreveu pra Branca de Neve, avisando-a do perigo que ela corria com relação à madrasta, que ia se transformar em bruxa, que ia dar uma maçã envenenada. E elas são atividades que as crianças se envolvem muito, muito, muito. Em todas essas experiências, as crianças vão descobrindo, a partir da intervenção planejada por vocês, os motivos e os sentidos que a escrita tem. Então, escrever pra se comunicar com a professora, escrever pra se comunicar entre os personagens dos contos, escrever pra aprender a jogar ou pra ensinar a jogar, e tantos outros motivos e propósitos que a escrita apresenta. As situações de brincadeiras das crianças são bem ilustrativas, de como elas mostram pra gente o que elas já sabem sobre a escrita, sobre tudo que elas vivenciam, na verdade, né? Então, eu lembro, assim, várias vezes das crianças brincando nos cantos e, dependendo do contexto que elas vivem, elas fazem exatamente tudo aquilo que elas participam. Então, eu trabalho numa instituição onde a saúde, a ida ao hospital é muito forte, né? Uma comunidade que está ligada nisso. Então, as crianças brincam muito de marcar consulta em médico, agendar consulta, usar o telefone, falar o nome, escrever, não tem médico. Então, eles vão fazendo todo esse movimento e contando pra mim, pela brincadeira, o que eles já sabem sobre a escrita. Na verdade, a proposta é dada por inteiro, né? A marcação da consulta, o bilhete, a carta, o cartão é dado por inteiro. E a criança consegue trazer esse aspecto do discurso tão importante numa situação de escrita, né? Agora, tem uma outra questão também que eu fiquei pensando, é que nesse Brasil inteiro, muitas das crianças que frequentam as unidades, as instituições e as escolas não podem presenciar em suas situações familiares e domésticas toda essa riqueza. E aí, então, fica pra escola o desafio de cumprir esse papel, de que essas crianças possam presenciar atos de escrita e de leitura dentro das suas funções sociais, sem deformá-las. Aprender é construir conhecimento. Essa compreensão vem trazendo novas perspectivas de trabalho pedagógico com as crianças. O que se sabe sobre o desenvolvimento infantil? Os processos de aprendizagem, as hipóteses de leitura e escrita que as crianças constroem, permitem entender melhor como elas aprendem. Em geral, a gente costuma pensar que são as atividades de escrita que ensinam a escrever, né? Mas não só as atividades de escrita é que ensinam a escrever. Hoje a gente sabe que as atividades de leitura também ensinam a escrever. Quer dizer, ler, ensinar a ler e escrever. E aí eu gosto de pensar que as crianças bem pequenas, né? Quando ainda elas não são autônomas pra leitura, elas precisam ouvir muita leitura. Por quê? Porque ouvir leitura possibilita muitas aprendizagens. Como, por exemplo, perceber a relação que existe entre o que se fala e o que se escreve. Perceber a relação entre a linguagem oral e a linguagem escrita, quer dizer, as diferenças entre essas modalidades. Perceber também as diferenças em relação aos tipos de textos, como que são as características dessa diversidade tão grande de textos que a gente tem. Aprendem também procedimentos de leitor, quer dizer, desde as coisas mais simples, né? Dos procedimentos mais técnicos, de que se lê da esquerda pra direita, de cima pra baixo, até procedimentos do tipo. Que a gente lê um jornal de um jeito diferente que lê um conto de fadas, ou que lê um romance, né? Em geral, a gente não lê um jornal de cabo a rabo como a gente lê um romance. Então, o ato de ler possibilita muitas aprendizagens pras crianças. A gente precisa ter claro que essas atividades de leitura serão, na verdade, matéria-prima pras crianças escreverem. O depoimento da Cristiane, acho que traz uma pergunta que vira e mexe, volta, né? Que é qual a boidade pra iniciar o trabalho com a leitura e com a escrita, com as crianças, né? E aí, eu tava lendo um livro da Débora, que ela me emprestou um pedacinho aqui. Da Emília Ferreiro. Da Débora, que é com todas as letras, acho que todo mundo já leu. Bom, e aí tem um trechinho que é bem interessante e que fala um pouco disso. Vou ler pra gente. Curiosamente, ninguém se pergunta nada semelhante a respeito do processo de aquisição da língua oral. Quanto a isso, não há polêmicas metodológicas, porque se trata de uma aprendizagem extraescolar. A nenhuma mãe ocorre ocultar de seu filho certos fonemas da língua, porque são difíceis. Elas falam e cantam para seus filhos sem se preocupar em saber quais fonemas estão apresentando e em que ordem estão fazendo. E as outras pessoas que rodeiam a criança falam entre si, permitindo que as crianças as escutem, ainda que suponham um não entendimento de tudo o que escutam. Acho que é por isso que é importante a leitura, ler para as crianças, desde quando elas são muito pequenas. Porque, na verdade, elas podem aprender muito sobre os procedimentos do leitor. Quando um leitor pega um livro, ele lê o título, ele vê o índice, ele olha para as ilustrações, ele faz comentários, ele destaca, ele tem suas preferências. Então, acho que desde as crianças muito pequenas, a gente deve estar compartilhando esses procedimentos para que elas também possam estar aprendendo como é que um leitor de verdade faz, como que é um usuário da língua. O uso da linguagem oral potencializa a interação, a expressão de emoções, a troca de saberes, o intercâmbio de ideias e opiniões. É importante planejar esse tipo de situação, criar oportunidades para as crianças se desenvolverem em diferentes situações comunicativas e aprenderem a opinar, argumentar, fazer solicitações e defender suas ideias. Estou lembrando de uma situação que eu compartilhei com uma colega lá na instituição. Por ocasião da festa junina, eles acharam que eles também tinham que participar para falar para os pais o que iria acontecer e o que não iria acontecer. Então, eles fizeram um bilhete para os pais, mas eles listaram nesse bilhete os tipos de brincadeiras, os tipos de comidas, enfim, o que ia acontecer naquela festa e que por isso era muito bacana que eles viessem. E essa situação de ditar para a gente poder escrever e eles presenciarem cai muito naquilo que a gente estava vendo aos momentos anteriores, né? O quanto é importante as crianças presenciarem atos de leitura, né? Quer dizer, na verdade, de escrita, perdão. Elas, na verdade, estão produzindo um texto, tá? E que está sendo simplesmente escrito por uma outra pessoa, no caso, a professora. Acho que o princípio é possibilitar que as crianças escrevam através do professor. E para poder funcionar dessa forma, elas precisam perceber que aquele texto que elas estão produzindo oralmente é escrito pelo professor e que o professor vai negociando com as crianças as escolhas, aquilo que deve ser escrito, aquilo que não deve ser escrito, se dá para entender ou não a mensagem. Essas situações são muito ricas, porque as crianças podem funcionar como escritores, ainda que não façam convencionalmente com a sua própria mão. E o que é o A? E o A? E o O? E o M? 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 Espera aí, o Alex está dizendo que tem um M aqui. Tem mesmo? Como é que você sabe? Está escrito aí? Então, e uma outra atividade que aproxima as crianças dessa forma, dessa linguagem que se escreve, são os momentos que a gente planeja, que são os textos coletivos. É uma atividade, se bem planejada, muito rica, porque é um momento em que se junta diferentes saberes. Quer dizer, uma criança fala de um jeito, daí o outro já fala, não, fica melhor assim, vamos trocar essa palavra que está repetindo. E é uma produção escrita, guiada pelo professor, mediada pelo professor, que o professor vai ensinando a olhar para o texto para que ele fique cada vez melhor. Há uns anos atrás, aí na década de 80, eu usava o texto coletivo como pretexto para trabalhar algumas questões. Hoje o texto coletivo é uma situação real, verdadeira, onde você produz cartaz, onde você produz mural, onde você faz convites, onde você escreve avisos, né? Vou escrever assim. Querida Dionéia. Obrigada pela sua cara. Ah, então eu vou escrever isso aí mesmo, Gui, eu queria começar assim também. Eu e meu grupo... Gostamos muito. Dessa carta. Dessa carta. Querida Dionéia, obrigada pela sua carta, eu e meu grupo gostamos muito, perfeito? Agora, o que eu queria mesmo que vocês me ajudassem era lembrar o que a gente já estudou para contar para a Dionéia, porque... Do Brasil. Sobre o Brasil. Os índios e os negros. Já estudamos o projeto, né? Descobrindo o Brasil. E os negros e os índios. Que falava sobre os índios. Depois os negros. E os negros. Qualquer ato de escrever, se coloca a necessidade de revisar. Acho que isso é uma coisa importante, que é escrever e revisar caminham juntos, né? Então nós vamos fazendo um livro de histórias com as crianças, em que elas produziram um livro com seis histórias, né? Em que eles ditaram esse texto. Eu era o escriba, né? Não escrevia na lousa, eu escrevia no meu próprio caderno. Na aula seguinte, eu lia, né? Falava, olha gente, eu lia aqui. Vamos ver se vocês concordam com o que vocês falaram no encontro anterior, senão a gente vai melhorando, vai revisando e tal. E eles, ah não, essa parte não está clara. Vamos melhorar. Então, quer dizer, na verdade, eles produziram o texto, revisaram o texto sem pegar um lápis. Eu acho mesmo, Rosa, que a gente aprende a escrever e a revisar quase que simultaneamente, mas existem alguns momentos onde a gente revisa durante a produção e em outros que a gente deixa o texto acalmar lá, se afasta um pouco dele e volta a olhar para o texto um pouco mais distanciado. Uma questão importante dessa nossa conversa é que é necessário aprender a escrever, escrevendo e revisando os textos para aprender a solucionar os problemas que estão postos na escrita. Com as crianças pequenas, principalmente, a revisão é geralmente coletiva, né? E são situações bem importantes porque é um momento que a gente precisa acolher, considerar, trocar ideias, confrontar ideias, né? E confrontar as próprias ideias enquanto você está ali de escriba para as crianças, né? É um momento onde as crianças podem observar um ato de escrever, que é super importante. Lembra a história que a gente gravou no outro dia, na outra semana? Eu levei para minha casa a fita, escutei e consegui, por enquanto, passar uma só para o papel. Eu trouxe essa história escrita, eu vou ler e nós vamos arrumando a história, tá bom? Tudo que vocês forem achando que precisa arrumar, a gente vai parando e vai arrumando, combinado? Era o Curupira conversando com as árvores e quando foi conversar com mais duas árvores, efalomou quando disse ao vivo as três árvores, o Curupira e ele pensou em assustar o caçador. Quando ele disse, ah... Se mudar e por ficarem firmes, fica melhor. Ah, aqui em ficar firme, você acha que fica melhor ficarem firmes? Tá, tá. Ficarem firmes fica um pouquinho melhor. Eu escutei, ficarem... Firmes. Ficarem firmes, porque tem muitas árvores? É. Atividades de leitura para crianças que ainda não sabem ler e produção de textos quando ainda não sabem escrever, são desafios que fazem com que as crianças reflitam sobre a escrita e tenham que tomar decisões para produzi-la. Isso favorece o processo de alfabetização. Se o desafio é escrever textos ainda, quando não se sabe escrever convencionalmente, né, o que se coloca é a necessidade de utilizar um procedimento, decidir e escolher quantas e quais letras eu devo utilizar, né. E ter que tomar essas decisões é que favorece a reflexão sobre a escrita e, consequentemente, a alfabetização. É, Regina. Agora, quando o desafio é ler sem saber ler, são outras demandas que se colocam, né. A criança vai ter que refletir sobre o texto escrito. Quer dizer, na escrita, ele vai ter que interpretar a sua própria escrita e na leitura ele vai ter que refletir sobre um texto, uma escrita convencional. Nesse sentido, o professor precisa de uma intervenção que seja a de levar as crianças a escreverem, buscarem interpretar ou ler aquilo que escreveram e argumentar sobre, o que é uma reflexão sobre o sistema de escrita e sobre a sua lógica interna. A partir de agora, vamos nos concentrar na escrita, que afinal é o tema central deste programa. Vamos ver como algumas ideias podem se transformar em boas situações didáticas. E olha só, o Tiago e o Rafael também escreveram mariposas. Olha como eles escreveram. Só uma letra de B. Qual é? A primeira, o A e o M. E por que será que você achou que, você e a Maitê acharam que mariposa começa com M e eles acharam que mariposa começa com A? Olha, a gente achou porque eu que disse para a Maitê isso, ma, olha, marina, começa com M e para fazer ma, também começa com ma, então eu dei o M. É interessante ver que essas cenas revelam quantas crianças precisam pensar sobre a escrita para poder avançar nos seus conhecimentos. Isso é uma coisa que eu observo também na minha sala de aula, quer dizer, as crianças escrevendo e depois discutindo. Mas como é que você fez? Por que você fez desse jeito? Né? Nossa, você colocou mais do que eu, quer dizer, são essas reflexões, são essas discussões entre elas que vão fazendo avançar nos seus conhecimentos, né? Quando uma tem que justificar para a outra as suas escolhas, né? O que está interessante nessa cena, Regina, é o quanto você autoriza as crianças a falarem sobre a escrita. Isso está muito interessante, porque ali a gente não ouve, não sei, não posso, mas ouve falando com bastante intimidade sobre os motivos da escolha. Considerando aquela situação que vimos, elas têm conhecimentos diferentes, né, sobre aquela escrita daquela palavra, né? Isso é importante considerar na hora de montar o agrupamento, né? Eu acho que isso é fundamental. A outra coisa, também não foi tão aleatória, né? Na verdade, o seu planejamento favoreceu que você selecionasse aquele tipo de palavra e também pudesse antecipar questões que aquelas crianças teriam que pensar do ponto de vista da escrita. Eu estava lembrando aqui de um princípio que é a do provisório, né? Quando a gente pega uma escrita como essa, de mariposa, pode acontecer de um professor esperar uma escrita alfabética. Mas ali a grande questão não era escrever alfabeticamente de forma convencional, era discutir um pouco como é que uma palavra igual pode ser iniciada de duas formas diferentes e confrontar essas hipóteses. Ora, mariposa começa com M ou começa com A? E quem tem o argumento mais forte para sustentar a escolha? E aí é esse o possível provisório para essa situação. Isso é fundamental para todos os níveis, para todas as situações. O que pode ser um desafio para uma criança em escrita pré-silábica? O que pode ser um desafio para uma criança em escrita alfabética? Isso dá todo o sentido da atividade e isso certamente a Regina observou na hora do agrupamento. Essa é uma situação em que as crianças estão pensando sobre a escrita, né? Quer dizer, não necessariamente vai sair a escrita convencional, porque dá uma gastura, né? Querer ver que chegue no correto e tal. Quer dizer, são situações como essa que permite ao aluno refletir sobre a sua própria escrita. Outras situações que ele vai refletir sobre a escrita convencional. Então, a frequência dessas atividades vai fazer com que ele, ao longo do tempo, chegue à escrita convencional. Eu propus outro dia uma atividade que era assim, eu propus para as crianças reescreverem o diálogo da madrasta da Branca de Neve com um espelho mágico, né? Então, é uma atividade que atende essas diferentes necessidades, né? De crianças com escritas mais primitivas e crianças com escritas já alfabéticas, né? Para as crianças que ainda não têm a escrita alfabética, eu considero que seja uma boa atividade, porque é um fragmento de um texto maior, né? Ele é breve, né? E isso permite à criança recuperar o que já escreveu. Coloquei crianças com escritas alfabéticas juntas, porque aí surgem as questões de natureza ortográfica. Então, discute, ah, não é com 2S, é com Cicidilha, porque estava escrito lá no livro, né? Então, permite essa discussão também já na questão ortográfica. Nós temos conversado muito aqui sobre reconhecer os saberes dos alunos. Essas intervenções revelam esse cuidado do professor, de planejar a partir daquilo que ele já descobriu e investigou, que os seus alunos sabem, situações que tenham um desafio possível e difícil. Explorar diferentes situações comunicativas de uso da linguagem. A leitura diária de bons textos para as crianças e as situações que favorecem a reflexão sobre a escrita. A produção de textos e sua revisão a partir do momento em que elas já conseguem avaliar sua qualidade. Esses são pontos fundamentais no processo de escrita. Para terminar, o preço de Carlos Dumont de Andrade parte do seu poema Procura da Poesia. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas sobre a face neutra. É mesmo possível escrever sem saber escrever? Que tipo de propostas pedagógicas podem ajudar as crianças no início e ao longo do processo de alfabetização? É o que vamos destacar no próximo programa da série Letra Viva, para aprender a escrever. Até lá! Mas antes do A tem uma letra. Tem o A, então tem o T. Vamos lá! O Lígia? O mosquito perdeu. 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 O mosquito sobe e desce com artes que ninguém lembra. Faz o quê?